Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E mais um vídeo hoje, o vídeo número 30 sobre o Deca novamente Hoje eu vou mostrar um pouquinho como que ficou a entelagem Vou mostrar bem de pertinho pra vocês no detalhe, pra vocês conferirem E falar um pouquinho do material que eu usei, pra vocês aí não terem perca de material Vou dar umas dicas aí legais pra vocês E tá mostrando também como ficou ele com as janelas já instaladas E algumas outras coisas aí que podem ser de ajuda pra todos, beleza? Então bora pro vídeo? Bom, estou de volta e é o seguinte Quero mostrar pra vocês aqui o detalhe da janela como ficou Essa aqui foi colocada pra fora Tá vendo que aqui ela tem a marcação dela pra fora e foi parafusada Então coloquei o parafuso aqui Aqui, aqui, né? Ó Esse aqui é um material bem resistente, né? Esse 0.50mm aqui, ele é bem resistente Janela também do piloto está pronta, né? Parafusados Aqui eu parafusei só pra ver como que ia ficar, né? Ter uma visão geral aí como que ia ficar Porque esses paráfusos aqui vão segurar a janela também aqui do para-brisa Aqui na frente eu fiz a marcação aqui, já cortei Agora só falta arrancar aqui o China Coat, né? Porque aqui é a parte do painel, essa parte arredondada é onde o vidro faz a curva Então aqui fica o painel E eu vou colocar... Eu pensei em colocar um EVA Aqui, galera, eu cortei um pedaço de EVA, ó E eu tô querendo pôr ele aqui Ele vai servir tanto de base pro vidro E vai ficar um painel macio aqui Não sei se eu vou colocar ainda, mas tô pretendendo colocar ele Aqui, ó Na questão aqui do acabamento Sempre quando vocês virarem Fazerem os cortes e forem virar o China Coat e fazer as curvas Eles vão sobrar essa pedaceira Aí vocês fazem isso aqui, ó Passam o estilete nas pontas e fazem o acabamento Aí fica certinho o acabamento, ó Fica bem legal Acabamento aqui também na frente, ó Aí eu passei o estilete, cortei Ele fica desse jeito, ó Fica grandão, ó As sobras, né? Aí vem aqui, ó Passa o estilete E deixa só uma ponta aqui de um centímetro Fica mais bem acabado Essas são algumas dicas que eu estou dando pra vocês E agora vamos lá Vamos falar sobre o China Coat Esse material aqui, ele é um pouco complicado De estar manuseando ele Uma coisa muito ruim que ele tem É isso aqui, ó Aqui é uma emenda Entre um China Coat e outro E o China Coat, o de cima Porque esse aqui foi instalado primeiro Eu vim com esse aqui por cima deste Assim que eu dei o ar quente Ele encolhe, né? Que ele é termo retrátil Aí ele vai encolhendo aqui as beiradas, tá vendo? O que que acontece? Esse branco aqui é a cola É a cola do China Coat Então fica todo marcado de cola Aqui, ó Cola Aí, ó Cola Pra retirar essa cola Que deu mais certo que foi thinner Tá? Eu testei álcool, mas não saiu legal Então o thinner é o ideal aí Aqui eu vou mostrar no detalhe Pra vocês Olha como ficou perfeito, galera Essas voltas, ó Ficou idêntica ao real, tá? Aqui, ó Essa quina aqui, ó Ficou Essa de cima Depois tem a quina aqui do outro lado Ficou idêntica ao real Na parte da cauda Deixa eu tirar aqui O estabilizador Cortei aqui já Pra tá encaixando o estabilizador Cortei o China Coat Que deixei só as beiradinhas Porque aqui vai ser colado, né? O estabilizador vai ser colado Então eu vou passar Epox Nessa parte toda de madeira Que vai entrar em contato Com essa outra parte de madeira aqui Então aonde vai ser fixado Vai ser colado Aqui nos detalhes Aonde foi feito o remédio De um China Coat com o outro, ó Quase não vê Imperceptível Só vai ver aonde deixou a cola um pouquinho Aqui eu passei o thinner Aqui eu não passei Então tá vendo a diferença? Então, pessoal De longe Fica imperceptível Não vê Ficou muito bom Aqui nessa parte tem Uma emenda No branco Não dá pra Imperceptível Só vê a olho aqui Que eu tô olhando de perto Que eu vejo E nessa parte Que tem o vermelho A emenda do vermelho Também fica imperceptível Já bem pertinho Então em termos de acabamento Aqui fica muito bom É um vermelho brilhante Muito bonito Então fica bem legal Outro detalhe Que vocês tem que prestar Bastante atenção Nessa voltinha aqui Onde eu cortei com estilete Eu fiz alguns cortinhos Pra fazer a curva Ele estourou O China Coat Esse China Coat Ele estoura Ele é meio duro Quando bate aqui Tá vendo? Ele é bem resistente Mas na hora que ele estoura Ele rasga Com uma facilidade grande Então estourou aqui um pouquinho Eu não quis fazer uma emenda aqui Que eu achei que ia ficar feio Então o pessoal tem que tomar muito cuidado Na hora de fazer Os acabamentos Nos cortes da janela Porque pode rasgar Vocês vão vir aqui com estilete Cortar Talvez rasga aqui pra cima Ele estoura aqui pra cima E na hora que dá o calor Ele vai abrir o buraco Vai esticar Encolher E aí é onde aparece aqui Os defeitos Da onde ele estourou Eu tive esse defeito de cá E um defeito na janela de lá Nessa parte aqui No cantinho Bem na quina da janela Também tive o mesmo problema Mas é Pouca coisa Aqui nessa parte Eu tive que até fazer uma emenda Não sei se vai dar pra vocês notarem Eu cortei um pedacinho de chinacote aqui E fiz uma emenda Porque aqui estourou bastante Apareceu bastante a madeira Então eu tive que fazer Uma emenda aí Pra tampar o defeito Aqui ó Aonde foi a emenda Feita de um chinacote com outro É que eu não corto certinho galera Vocês podem notar Que tá cheio de ondulaçãozinhas Aqui o meu corte Mas se eu cortasse retinho Fica que nem você comprar Um aero original Um aero lá da fábrica Da Pilote Da Fênix Fica igualzinho Fica idêntico Aqui a parte da frente Aqui eu já usei mais emendas Aqui ó Tem uma emenda Essa peça aqui foi feita Aqui tem uma emenda do branco também Que já foi usada um pouco mais de emenda Por causa da porta Então aqui deu muita pedaceira Muito recorte Mas ficou muito bom Bom Agora eu vou falar O pulo do gato aqui Pra vocês não terem problema Com esse material Com esse chinacote Vou dar uma dica Muito importante pra vocês Preste bastante atenção Que isso aqui é muito importante Pra vocês não perderem material Na hora de tá fazendo O aquecimento Do chinacote Que ele é bem complicado Quando vocês vão usar duas cores Então eu usei o branco Até uma certa parte Aqui em cima E depois eu vim com o vermelho Por cima Por quê? Eu tenho que unir as duas partes Eu vou dar o exemplo aqui na porta Porque aconteceu na porta E aconteceu num pedacinho Na parte da cauda A mesma coisa que aconteceu aqui Vocês vão notar Então na hora que puser o branco E vocês quiserem passar o aquecedor O soprador térmico Vocês podem até passar Mas passa bem na parte de baixo Não passa na parte de cima do branco E o branco Vocês passam bastante o ferro quente Bastante pra ele colar Na madeira Depois vem com o vermelho Passa bastante o ferro quente Pra colar no branco Por quê? Na hora que for dar o ar quente aqui O soprador térmico Ele vai colher E o que que acontece? Se ele não tiver bem colado Essas duas partes A parte vai andar Essa parte aqui Se vocês notarem Ela andou Esse pedacinho aqui Vou pôr aqui pra vocês A régua Pra vocês notarem Tá vendo essa parte branca aqui? É onde o vermelho Encolheu E puxou Repuxou pra cima Então ele não ficou na linha Certinho aqui Por quê? Porque aqui não estava colado bem Então o China Coach Andou Ele encolheu Ele andou Então isso aqui tem que estar Bem grudado Bem colado Porque se você passar o ar quente Que dependente de como você passar Vai fazer uma bola aqui Esse vermelho Ele vai encolher tanto Que ele faz uma bola E vai estragar A sua entelagem Então presta bastante atenção Nisso aí Que ele é um pouquinho Complicado de mexer Mas conforme vocês forem mexendo Pegando a manha dele Ele fica fácil até de trabalhar Vocês vão acostumando Mas tem esses macetinhos aí Que é bom estar falando pra vocês E deixando a dica aí Pra tomarem cuidado Bom galerinha É isso aí que eu tinha que mostrar pra vocês As dicas foram dadas aí Se aparecer mais alguma coisa Eu falo Qualquer dúvida aí Deixe nos comentários também Que eu vou tentar responder a todos Agora eu tenho que fazer Essa parte da frente Colocar a porta novamente As janelas Está lá Está lá que o estabilizador Horizontal e vertical Colar ele Tirar essas manchas brancas aqui Passar um thinner Aqui também eu tive um probleminha Que estourou O meu Não deu pra fazer esse acabamento Que eu fiz aqui Aqui estourou O meu chinocoat Eu queria fazer uma emenda aqui Mas fiquei Com medo de ficar feio Por enquanto não fiz Não sei se vou fazer Está lá aqui A parte de borracha Aqui em cima O para-brisa Aí tem que colocar a bequilha Recolocar o trem de pouso Ah não mostrei O local do trem de pouso Esse avião Ele tem esse formato Aqui no trem de pouso Ele vem nessa forma aqui Aqui quadrado E aqui fica arredondado E nessa parte Ele é afundado Então aqui Eu não fiz ainda A entelagem Vou fazer a entelagem Depois recolocar aqui O trem de pouso novamente Olha como ficou as voltas Aqui o acabamento Das voltas Das quinas Muito bom Perfeito cara Ficou perfeito Excelente Então está faltando Isso aqui também A janelinha de cima Está pronta Essa aqui é a janela Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Quem gostou Deixa aquele like Não paga nada O like é de graça Clica aí no like Que ajuda muito o canal E também que não é inscrito Se inscreva aí Que o canal tem muito conteúdo legal E com certeza Vocês vão ajudar vocês Também não se esqueça De acionar o sininho Para receber as notificações De novos vídeos E também compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Com a sua família Com quem você quiser Para te ajudar o canal A crescer E dando aquela força Valeu? Um grande abraço Coração de todos Até o próximo vídeo Valeu, tchau